A presidenta Dilma Rousseff sobrevoou hoje as áreas atingidas pelas chuvas no Espírito Santo e anunciou que o governo vai agir e liberar todos os recursos necessários para salvar vidas e abrigar as famílias atingidas. Já são mais de 40 mil desabrigados na região. E para ajudar a população, várias medidas emergenciais já foram anunciadas, como o envio de profissionais da Força Nacional do SUS e de medicamentos e kits de emergências. Dos 78 municípios do estado, 50 foram afetados pelas fortes chuvas e inundações. 44 cidades decretaram situação de emergência. A presidenta Dilma Rousseff chegou à capital Vitória sob tempo encoberto e chuva e fez um sobrevoo de helicóptero para verificar as regiões atingidas. Após o voo, a presidenta Dilma participou de reunião com os ministros da Integração Nacional, Francisco Teixeira, da Defesa, Celso Amorim e da Saúde, Alexandre Padilha, além do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande e autoridades locais. Dilma Rousseff falou do apoio oferecido pelo governo federal aos desabrigados pela chuva no Espírito Santo. No momento inicial, o que nos interessa é não ter morte. Você tem de salvar as pessoas e garantir o abrigo a elas. É isso que você tem de fazer diante do desastre. O Exército e 72 homens da Força Nacional já ajudam nos trabalhos da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e das Prefeituras para socorrer as vítimas e retirar pessoas das áreas de risco. Também foram enviados ao Estado 12 mil kits de higiene e limpeza, dormitório, além de medicamentos e de 3 mil cestas básicas. A presidenta Dilma informou que já foram contratados mais de 600 milhões de reais em recursos para obras de prevenção de desastres no Estado do Espírito Santo, no âmbito do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, em obras de drenagem e de contenção de encostas. Tudo isso nós vamos ter de olhar com cuidado para ver que medidas nós vamos tomar. Porque se a primeira coisa que nós temos de fazer é impedir morte, a segunda coisa é recuperar as condições de vida das pessoas, que é a obra de reconstrução, tem uma terceira que é fundamental, que é a seguinte, é você lutar para que jamais aconteça outra vez nessa escala. Nós não sabíamos que ia dar um desastre nessa escala. Não é previsível, mas já que aconteceu, nós agora vamos usar isso como forma de prever, planejar e impedir que volte a acontecer. Até agora, em todo o Estado, 14 pessoas morreram e quase 50 mil precisaram deixar suas casas. E na próxima quinta-feira, o Exército vai instalar pontes móveis no Espírito Santo, que vão substituir as que foram afetadas pelas chuvas. Além disso, vão ser enviados ao Estado 20 mil frascos extras de hipoclorito, uma substância para tornar a água potável.